Fala aí pessoal, aqui é o Beníquo, se teremos mais um vídeo aqui no canal, ele veio uma bolada na cara logo de início do Nick, maldito, velho. Te dou um tiro, Nick. Eu vou, eu senti um acerto, não sei se é que não. Ai caraca, tá aqui o Nick, o Master animando uma fio, galera. Olha aí, pessoal. Estamos jogando Left 4 Dead no mapa do Resident Evil, skins animatronics e zumbis de Minecraft. E like mesmo daqueles grandes, que é uma suruba que vai pra aqui de jogos. É uma suruba, queremos uma suruba. Olha, precisamos do ID card, pra ligar o computador. Então espera aí, quem é que o tem? Eu tenho a chave pra abrir a porta. Opa, eu coloquei numa coisa, que louco. Olha cara, aquele guarda que vira zumbi. Sim, 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 que louco, meu. O que o cara tá falado? É o Spider-Man, meu. Não, isso é o, aquilo da queira de rodas. É o policial, mano, do Resident Evil. Não, isso é o problema mesmo. O bagulho ficou doido. Ele tá falando isso, Mafio? Ele tá falando isso. Ele falou assim, ó. Seria o dos, três. Então, vocês vão ter que fazer isso. Sobreviva. Ok. E me tragam um McLans, please, por favor. Eu quero muito. Um McLans. Deixa eu recarregar aqui. Ai, tem que usar o computador, tem que usar o computador. É, eu, eu, é aqui, eu. Eu só quero, ai, eu só queria a minha bola. Ó, vai desbloquear duas portas, mano. Duas portas, então vá, bora, 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 bora. Essa aí mesmo. Vamos, qual? Venom, essa? Aham. A grandona. Ó, pá, ó, pá. Guarda a bolinha. Vão limpando que eu vou comer bolinha. Eu acho que o meu filho ia provar uma bolinha de Berlim. Ele parece uma bola de Berlim. Ai, um slime ali fora. Ih, eu gosto de brincar com bola de Berlim, tá ligado? Estou pesquisando uma bola de Berlim aqui. É sonho. Ah, é verdade o que eu não sabe o que? Ah, sonho, sonho. É um sonho comer uma bola de Berlim, se é verdade. Ah, Jesus me pegou na janela, mano. Malucos, uma dica, pessoal. Uma dica muito importante. Não pode ter perdido na janela. Também. Deixem o like no vídeo, estou a brincar. Não é isso. Podem deixar, mas apanham tudo, tudo que a gente encontra em si. Toma, toma, toma. Precisamos de um cartão ou assim. Eu acho que isso vem nos zumbis. Ali, está ali o Enderman. Encontrei uma gema. Encontrei. Que gema que você encontraste? Ele entra em Steven. Aí, atrás de mim? Tem dois. Tem até um de bonezinho. Olha o porco ali. Eu? Não, olha o master. Olha o Creeper. Ai, o Creeper. Ai, caralho. E... O que é isto? Eu vou vir para mim. Nossa. Malucos, eu vou pegar uma gema. Não sei se é só uma coisa. Traz. Mas gema é... Faz o especial aqui. Que merda. Quem mandou essa bocaria? Eiii... Foi mesmo para cima de mim. O que é que mandou isso? Foi sem querer querendo. Foi uma fila, meu. Só pode. Eu vou agora com a... Com a enxada de diamantes, mano. Olha aí a mão dele. Tem um mediquito meu. Deixa eu ver e me ver. Tem uma mulher aqui em cima. Oh, malucos. Nós temos aqui mais finas para usar. Olha aliás, isso é o gema. Isso é o gema. Eu tenho uma. Olha o slime. Olha o slime. Olha o slime. Ai. Já foi. Este mapa está muito brutal, meu. Não, eu... Não sei o que eu fiz. Você salvou o Nick. Olha a Chica como é que está tão bonitinha. Que isso? Ai, putz. Eu cliquei no botão, Maltz. Eu cliquei nisto aqui. Olha o link. Olha o link. Olha o link. O que que tens? Tenho os óculos, não tenho? Não. Não. Ah, aqui na minha imagem diz que eu tenho os óculos. Olha, mas acho que é para clicar aqui. Ah, o link. Não, não. Isso é para vestir os óculos, isso é o que eu fiz. Ah, e chargei aqui com o Slender. Espera, vou te ajudar. Vou te ajudar. Slender, ali em cima. Me dá uma igualinha. Calma. Ali, obrigado, obrigado. Tem uma coisa na minha cabeça que está me atrapalhando. O que tem na minha cabeça? É os óculos, acho eu. Mas nós não vimos. Como que eu tiro isso? Não sei, velho. Está me atrapalhando. Como é que eu pego a gema aqui, Master? Não me mostrei, meu filho. Aqui, é canal 1 do... Ah, sim, ali ali a mão dele. Então clicas, não é? Cliquei, não é? Deixa eu tentar eu. Não pega. Olha, calma aqui. Aparece uma mensagem em inglês. Ah, se os deuses estiverem a assistir, a gema vai ser nossa. Caraca, na minha cara, mano. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Eu acho que eles abrem, não é por nada. Se os deuses me tiverem a ver, espera aí, se os deuses me tiverem a ver, a gema vai ser vossa. Espera aí, fiquem aqui, em frente, aqui. Tipo, um fica aqui em frente, a este, o outro fica em frente a este. É, eles não são deuses. É, eles não são deuses. Eu acho que é mais pra frente. É, deve ser pra conseguir. Ah, eu tenho um barulhinho. Ah, eu tenho barulhinho. Vamos, 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 vamos avançar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Espera aí que agora está um veneno aqui no chão. Ah, precisamos de uma chave, precisamos de uma chave, eu não tenho a chave já. Eu não tenho chave. Eu tenho chave? Tens? Não. Não, está ligado. Aqui, 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 eu acho que vou achar a chave aqui, chega aqui ó. Ah, onde? Ah, é mesmo, deve estar aqui. Ah, Andy, isto apareceu agora para clicar? Eu peguei a medalha do unicórnio, galera, sem querer. Pegar a chave? Não sei. Eu quero tirar esse óculos, como que eu tiro esse óculos? Não sei. Está me atrapalhando. Não será? Eu acho que é clicar lá atrás outra vez, meu. Não, não apanhem esse, não apanhem esse coisa, está no chão, que eu vou pôr bala. Já peguei. Não, alguém tem que meter, após teus saírem, porque eu tinha e vocês, ao meter, tiraram os meus. Mas eu acho que se o Venom for lá clicar outra vez, ele tirou os óculos. Não, não, mas tu, por exemplo, eu vou, pera, eu vou pôr os óculos, assim, eu meto e ele tira. Ok. Burro, recaí. Espera aí. Jogos, maldito. Perdi boa a vida, meu. É na máquina de escrever, mas... Ah, foi o que está a descrever? Ok. Eu peguei a medalha do... Não, não posso, não posso. Deixa eu ver, se eu consigo chegar. Alguém clica aqui. Clique em... Remove. O que é que aconteceu? Eu não sei. Está aparecendo para eu remover o acessório. Muitos zumbis, galera! Espera, espera, espera. Ah, tirei, tirei, tirei. Consegui este Venom. Boa, boa, boa. 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 Bora, moço, bora, bora. Vamos ver como é que a chave é chave, mano. Eu peguei a tal da medalha do... Do... Do unicórnio. E tentaste abrir, para ver se era isso? Não. Se os dias não tiverem olhar para nós, lá vamos pensar. Olha lá, a moeda do unicórnio que eu ganhei. Ah, beleza. Botou a moeda aqui. Olha a aranha aí, ó. Ah, aranha. Ah, Peter Park. Os amigos brincaram. Ok, maluco. Vamos pensar. O Ender, o Ender. Matei. Olha, já tem a chave. Eu ponho aí. Ok, ok. Vamos andar. Estava aqui e ficou aqui em cima. Recarregue, se quiser. Beleza. Para a galera que não entendeu. Viemos aqui, galera, colocar uma gema no cavalo. E apareceu a chave em cima da mesa. Foi isso? Foi isso mesmo. Sim, sim. Beleza. Então agora vai dar. Vamos por aqui, malucos. Por aqui? Sim. Depois qualquer coisa... A bola aqui dá sorte, galera. Leva, leva, meu filho. A nossa missão é levar a bola até o fim. Beleza, beleza. Só temos que estar mesmo atento a tudo cá em cima das mesas. Olha, foi nenhum raio. Ai, o Charger aqui! Espera aí. Onde é que está o Mafio, meu? Ali fora da parede! Ele me devolveu a casa. Mas onde tu estava, Mafio? Não, eu estava aqui fora. Por aqui, por aqui. Estou a ir, estou a ir, estou a ir. Oi! Já foi, maluco. Minha bola! Ela está bem. Minha bola está bem. Mas pessoal, mas explorem tudo. Ah, tenho que levantar o Mafio. Sim, sim, tudo. Se vocês quiserem, eu lhe levantar aqui. Obrigado. Matei um speed. Ok. Tivemos que ir na mesa. Tivemos que ir na mesa. Vamos voltar para trás de ver tudo. Andamos a deixar coisas para trás. Tem a metralhadorazinha, se alguém quiser a metralhadorazinha. Uhum, era a minha. Está suja. A bola está bem. Agora a gente vai sair para fora da casa mesmo. Uhum. Espera aí. Então, a metralhadora. Vejam tudo, tudo, tudo. Eu vou aqui no parque e depois eu vou subir as casas. O que vocês acham? Ou será que é pela escada primeiro? Não sei. Acho que é melhor ver aqui o parque primeiro. Mas acho que não tem nada. Ou pode ter alguma coisa para a gente apanhar. Olha, está aqui estas flores. Que é tipo vitaminas. Não, não me espera, me espera. Batei uma dor de barriga aqui. Não, não. Eu não posso ver uma moitinha. Badalhuco. Não pode ver uma moitinha. Não pode ver. Eu só sei que estou a ouvir muito zumbi, meu. Mas não. Estou, estou. Está fechado. Temos que abrir aquela porta mesmo com a chave. Temos que voltar para aquela porta mesmo. E abrir com a chave. É. É, temos que ir para a outra. Tem zumbi para nele ali, galera. Polinha aqui pelo canto. Cortando o aço. Está aqui com as polícias, ué, loucos. Bora, vamos voltar lá para a porta. Mas quem quiser peel sair no chão. Sempre rushar. Bora, 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 bora. Rush, rush B. Plant the bomb. Calma, 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 calma. Vamos por aqui. A bola é um peso para mim. Deixa a bola para aí, mano. Não. Deixa a bola aí na entrada. Ela não desaparece. Isso não faz nada. Caraca. Minha bola. Olha, olha, Venom, aqui, aqui. Abriu. Abriu esta. Abriu. Mas era essa, ah? Esta abriu. Esta da pouco estava fechada. Olha, desperdiçamos uma chave à toa. Olha aqui, Venom. Eu apanhei esta coisa à bocada. Apanhei aqui também. Olha aqui, Venom. Espera aí, não o apanhes, meu filho. Não o apanhes. Mostra o Venom. Não consegues? Não, não consigo. Aqui, Venom, aqui. Cadê? Não estou a ver. Está aqui, aqui. Olha aqui. Uma cena para apanhar. Tipo um... Para rodar. Acho que se bem encaixar no cavalo. Para rodar qualquer coisa. Será que é um cavalo? Ah, eu ainda me aqui. Ah, foi, bebê. Esse mapa está maneiro, mano. Pois está, meu. Está bem. Eu não consigo pegar. Tu consegue pegar? Não, também não. Eu não consigo porque já tenho uma. Sim, eu também. Tem que ser alguém que ainda não tenho. Vamos lá para aquela porta. Não, eu acho que quando nós apanhamos uma coisa, todos apanham. Fica para todos? Ok. É. Deixa eu ver. Nós devemos ter aqui alguma coisa para apanhar. Esta porta, deixa eu ver esta. Está fechada. É que a gente veio, na real, acho. Não? Ah, não, não, não. Aqui, olha. Vê se abre esta porta aqui dos deuses. Estou aí, estou aí, estou aí. Não faz nada. Os deuses tentaram olhar para ti. Essa vem. Não interessa agora. Olha, mas aqui abriu o Venom ou não? Não, aqui foi onde a gente ia. Não, acho que ele já estava. Essa aí, olha. Não, está fechada. Abriu, abriu aí. Já abriu. Boa, boa, boa. Era tal chave do cavalo, meu. Sim. Chave do cavalo. Essas poras ficam sempre tão bem. Olha, estou numa sala muito bonita, meu. Véi, eu morrendo aqui. Me ajudem. Olha o mapa da casa aqui, ó. Você está aqui. Nessa zona vermelha aí, ó. Pois é, pois é. É sério, brutal. Não, esse mapa está muito bem, foi. Olha, a gente está na parte de cima mesmo. E a, temos que ir em cima. E acho que é para clicar aqui. Não sei, não. Olha aqui o botão. Nossa, agora vai mudar o bagulho das cores. Clica. Clica, aham. Ah, agora ficou tipo um save point. A gente vai subir lá de baixo, direto para aqui. Olha uma bolada. Ai, por que vocês estão me atirando? Para tu ficar esperto. Ah, espera aí, espera aí. Espera aí que eu acho que estamos tentados de passar uma cena. Não, não. É para ver para aqui. Ih, ó. Não é isso. Ok, eu vou mais na frente de Asplix. Isso vai dar cinemétrica, acho eu. Olha, tem um zombi pigma aqui, ó. Bora, bora, bora. Clica aí, eu abro. Ah, eu abro porque ele vai cair em cima de mim quando eu abrir. Não, não tem. Não dá, não dá. Eu abro. Ui. O que é que se passa aqui? Boa. É bola, minha bola, minha bola. Ah, aqui. Estão ligados, né? Nessa porta de jardim aqui. Ah, temos que cair em cima. E essa porta vai vir aqui, mas espera aí. Ah, mas esta era aquela porta da porra. Ih, o que aconteceu, velho? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Fica parado, fica parado. Dou como de um lado, o outro está no outro. Deixa a porta aqui. Eu acho que foi vir para aqui, meu. Eu peguei uma moeda, uma acenação. Ah, e aqui, velho? Aqui, um, aqui, um, no outro. Ya, ya, ya. Eu quero aqui, velho. Aqui, olha aqui. Ya, mano. Será que dá para abrir? Não, não dá para fazer nada. Tá, essa aqui é a parte nova no mapa para a gente. Pois é, pois é. Aqui já é novo. Acho que foi de cheiro aqui. Tô indo, galera, tô indo, galera. Morre. Mas, filho, larga a bola, mano. Tu fica sempre para trás, maldito. Não, é porque eu estava a matar, protegendo tuas costas. Minha bola, velho. Minha bola. Aí, a safe house, você deve ser... Aqui não, o portão de safe house tem a... É diferente. É diferente. Aqui, pera, pera, pera. Eu vou apanhar isso. Toma a bolada, toma a bolada. Olha aqui um desfibrilhador, não. Viu? Lá mata. Eu pego o desfibrilhador. Contigo. Isso aqui vai ser duro. Pois vai, meu. Será? Aí o dia, tô rouvado. Boarinha, fica aí no chão. Meu, esse mapa é muito, muito gigante. Sim. Olha lá para fora, tem um monte de coisa. Eu vou aqui nessa casinha, só para ver se tem alguma coisa que fique presta para a gente. É matar os homens de avançar, não vai perder muito tempo. Tá, aqui não tem nada. A gente pode, podemos ir. Bora. Bora. Vamos lá, bolinha. Eu vou só apanhar aqui um motosserra bem rápido. Toma uma bolada. Toma uma bolada. Aí, aí, aí. Mas deixa eu minar a frente que eu tô do motosserra. Boa. Bora, bora, bora. Lola. Bora, 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 bora. Não, é para aqui, não é para aqui, deixa de ser para onde. Para aqui não é. Ok. Está ali, Spitas. Aí já foi. Será que é para abrir esse? Não, acho que é para aqui onde nós estávamos ainda agora. Será? Não é mesmo nada para aqui? Olha, tem ali o Enderman. Estou se espado. Eu falei que tinha o Enderman aí, mano. Por favor, não fui a tempo. Toma uma bolada. Toma uma bolada. Deve ser aqui para a frente, pessoal. Vocês viram? Eu fui até aí, mas não vi nada aí dentro. Então é para aqui, então é para aqui, pera. Vamos cá. Um cafezinho aqui, salve fresquinho. Está a dizer que é para aqui alguma coisa. Aqui, tem uma portinha aqui. Está aqui, está aqui a porta. Onde? Não é. Não, esta não é. Ah, porque tem uma portinha aqui. Não é? Ô, Bela, eu te prestei ela. Ah, foi mal. Cuide dela. Espera aí, está aí para onde? Esta não abre. Ué, vem. Se está tudo fechado, será que é aqui abaixado? Eu acho que a gente tem que voltar, galera. É, né? Será? Ah, não está sendo o zumbi, não? Estou aí, estou aí. Olha o zumbi aqui tudo. Eu acho que temos que voltar, se calhar, ao cavalo. Tipo, nós andamos a apanhar peças. Pensem assim, nós andamos a apanhar peças e tubos. Eles sempre voltam para o mesmo local. É, vamos voltar lá para ver. Vamos voltar agora. E olha a Slime. É, se naquele jeito agora eu não sei se apanhou alguma coisa. Ah, está aqui um charge. Tirei, tirei, tirei. Minha mãe. Eu estou voltado, só. Estou voltado. Não, vamos voltar todo mundo, exato. Todo mundo junto. Nós quatro e a bola, vamos embora. Nós quatro e o meu filho. A bola é o Wilson, mano. É o Wilson. Olha aqui, vocês clicaram aqui? Não. Não. Ah, isso, meu. Olha aqui. O Kukki aqui, turno. Boa. Vamos apagar o fogo. Ah, vai apagar o fogo. A gente vai depassar, mano. Ah. Ih, maluco. Boa. Esse jogo está muito bom, velho. Está muito bem bolado, muito. Este é um left fader ou é um jogo novo? É um jogo novo. Ah, eu acho que é aquele que vai rolar, não? Isso o fogo apagou aí. É, 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 é cá embaixo agora, de certeza. Veja lá se o fogo apagou aí. Não, é de certeza que é lá onde estava o foguinho. Não, mas está até no fogo ainda. Está até no fogo aqui ainda? É que na cinemática aquilo apagou o fogo. Ele apagou o fogo de algum lugar, mano. No helicóptero, viu? Do helicóptero. No helicóptero, já. Mas será que isto não abre mesmo aqui nada? Não. Ok. Deixa lá voltar ali o helicóptero. Se ele apagou o helicóptero é que o helicóptero tem alguma interação que nós não vimos. Eu acho aqui é o mesmo lugar, hein, galera. Está aqui, mano. Aqui, 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 aqui. Aqui é novo, aqui é novo, maluco. Está já ver, velho? Aqui, apagamos o fogo. Ah, foi onde apagou o fogo. Nossa, agora o Deus vai ver. Aí mais, tem o teu Deus aí. E, aí... Eu botei uma gema aqui na mulher. Sim, mas fizemos outra gema. Ai, meu Deus, tem que ajudar o Nick, tem que ajudar o Nick. Eu acho que o Nick tem outra gema. O Nick tem a outra gema. Aí eu vou morrer. Vai lá, vai lá, Nick. Não tem nada, bora. Não se preocupe. Será que ele tem outra gema? precisamos de outra gema você cuidou da minha bola a gema está na mão do deus lá não mano eu coloquei uma kia na menina não mas lembra aquele deus lá que ele está falando quando os deuses vivem ele está com uma gema vermelha na mão vê se alguém consegue mexer aqui nela precisamos de buscar aquela gema precisamos de buscar aquela gema eu tenho uma chave nova eu tenho uma chave nova por que estão vindo tantos eles estavam esperando a gente era uma armadilha olha lá em cima os zombis protegem os deuses o que é isto o que é que vem aí ai um tanque achou o tanque é o ah é o tanque o tanque não é pra aqui não vem outra de mim maldito é pra aqui vai o homem da serra eletrica o nome da serra eletrica o homem da serra eletrica o nome da serra eletrica sei lá como é que se chama a serra eletrica é aqui é aqui é aqui mas ele não dá pra pegar mano tem que apagar esse fogo na mão dele mas sai quando os deuses estão a ver será que nós temos que ficar lá será que nós temos que ficar lá lá em cima e um apanhar aqui Nick vem comigo tu ir então vem comigo Nick vamos pra lá e eles ficam aí será? ok quando os deuses estão a ver ali é estão a ver vamos ver beleza galera vamos tentar decifrar esse enigma no próximo vídeo fica aí acompanha o próximo episódio porque nós tchau fiquei no vácuo porque nós também não porque nós também não porque nós também não no próximo episódio porque nós também não também não valeu galera um abraço fiquem bem tchau tchau